Olá gente boa, isto da apanha da azeitona, tratar de oliveiras, é um processo contínuo. Não é um processo que quando se acaba de apanhar a azeitona e fazer o azeite, está feito e agora vamos esperar para o ano que vem para apanhar novamente a azeitona e fazer novamente azeite. Nada disso. Isto é um processo que acabamos de apanhar a azeitona e já temos outros trabalhos para fazer. De uma questão que foi efetuada aqui no canal, o que é que se fazia ou restos dos ramos das oliveiras que se cortavam, essa dúvida apareceu e o que é que nós podemos fazer com os restos, com as sobras, com as madeiras? Como é que devemos proceder? Foi a dúvida que foi colocada. Pois muito bem, pode-se fazer várias coisas. Pode-se aproveitar aqueles ramos compridos e mais direitos, que são designados de ladrões, mas que nós deixamos para frutificarem. Podemos utilizá-los para estacas. Como são compridos, podemos limpá-los para estacas. Podemos utilizá-los para tutores. Por exemplo, temos uma árvore que precisa de um tutor, algo que ajude a crescer, e podemos utilizar uma estaca destas. A estaca convém já estar um pouco seca, porque se não estiver seca, tem tendência a reventar e a dar uma nova oliveira. Por isso, estas estacas também podem ser utilizadas para o método de estaquia. Embora a probabilidade de sucesso seja muito inferior do que utilizar uma estaca que nós reteremos com um pouco de velho. Outra situação em que se aproveita os restos das oliveiras é quando fazemos cortes mais grossos e podemos aproveitar para a lanha. Também é outra situação em que se faz o aproveitamento dos restos que se tiram das oliveiras. Mais, naqueles ramos mais finos, se tivermos plantações, por exemplo, ervilha, trepadeira, que necessite de tutores, podemos utilizar estes ramos para serem tutores dessas plantas, para as plantas poderem crescer através desses ramos que nós vamos colocar. Outra solução é queimar. Também podemos fazer a queimada dos resíduos que saem das oliveiras. Tomar atenção que sempre que se faça uma queimada tem que se pedir autorização. Existem vídeos no canal de uma forma muito simples, de em 30 segundos se ter autorização para efetuar qualquer tipo de queimada. Aproveitem para ativar as notificações. Através das notificações vão tendo as novidades e vão estar a par do que vai aparecendo no canal. Também existe quem deixe os ramos mais frágeis no terreno e depois passe com a capinadeira para destruir tudo e para misturar para fazer um tipo de aduagem. Obrigado pela companhia e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.